Fala galera aí do meu canal, bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma preparação tão difícil da minha amiga Vê só, tá um monte de jeito aqui na minha escola, tá tudo enfeitando para isso aqui, véi Sério, olha só, é um paredão, mostra aqui, ó Vou mostrar pro cameramen, véi Tá muito bonito Cês tão vendo ali o paredão, né galera? Eu vou gravar aqui só pra vocês verem Vamos pra esse lado aqui, pra gente ver melhor, tá galera? Mano, tá tenso aqui, ó, tá muito tenso Galera, tá tenso aqui, olha Velho, tá muito tenso aqui, galera Tá muito tenso, olha só, dá pra ver lá do fim, tá não? Tá muito tenso, mano Daqui de cima, não? Aqui galera, tá muito tenso, vê só Isso tudo Tem um buraco ali pequenininho pra eu ir pra ver Ah, cês tão vendo aqui, tá muito tenso, cara Galera, é a preparação da festa da minha escola, vê só Como tá um montão de gente, gente Vê no coratório tem uma bandeirinha ali, cara, que bonitinho Tá aqui a diretora ali, naquele cantinho ali, diretora Mano, minha amiga aqui Velho, olha só isso É muito decorativo essas coisas, véi Mano, tem muita gente Dá pra ver até no buraco ali o vento passando Meu Deus É, menino, deixa a Maria fumar essa véia aí, ó Vem já daqui, ó Meu Jesus Meu Tá tenso aqui, viu Olha ali do lado Olha ali do lado Olha ali a menina do lado Tá tudo rebolando o cu aqui, galera Tá uma palhaçada dos infernos Tá uma palhaçada dos cão Bom, galera, o vídeo foi Se você curtiu, deixa o like Vocês dá pra ver que tem um paredão até aqui, mano Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá um paredão aqui, galera Se vocês curtiu, gravando o show É só deixar o like Dá pra ver até de cima aí, ó Se curtiu, se inscreve no canal e deixa o like Joinha Deixa o seu joinha